Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E na nossa aula de hoje, nós vamos iniciar pela correção da ficha de atividades que a tia passou na aula anterior, que são as fichas de páginas 109 e 110. Então, acompanha agora essa correção. Vamos lá? Olha só, turminha, nessa fichinha de atividades, na primeira questão, ele pede para a gente pintar o desenho a seguir e depois faça o que se pede. Então, primeiramente, vocês iriam colorir aqui esse desenho e, em seguida, responder. Qual é o nome da civilização que tinha o hábito de plantar nas margens de um rio? Qual é o nome desse rio? Então, como era o nome da civilização, gente? Egípcia, eram os egípcios, tá bom? Essa civilização plantava nas margens de que rio? Do rio Nilo. Então, aí, civilização egípcia e rio Nilo. Já na próxima página, ele traz a segunda questão, que diz o seguinte. Com relação ao uso da tecnologia na agricultura, responda as questões a seguir. Letra A. Qual foi o primeiro processo de melhoria empregado no cultivo de plantas na criação de animais? E aí? Foi a seleção artificial. Nós estudamos isso na aula passada, seleção artificial. Foi a primeira técnica usada para acelerar o processo de plantio e pecuária, que é a criação de animais. Letra B. Cita algumas contribuições da pesquisa científica para a melhoria da produção agropecuária. Então, por que a pesquisa científica é importante para a agropecuária, gente? Por quê? O que a pesquisa científica faz? Então, ela estuda e descobre métodos de controle de pragas, aprimoramento das máquinas e implementos agrícolas. Além de que ela desenvolve fertilizantes, métodos de adubagem, que torna o solo mais produtivo. Então, tudo isso é feito através de pesquisa científica. Já na letra C, ele diz assim, cita alguns profissionais que atuam na assistência técnica ao trabalhador rural. Então, veja bem, eu tenho aí engenheiros agrônomos, veterinários, zootecnistas, engenheiros florestais, que a gente estudou. E já na letra D, ele pergunta, cita alguns exemplos de produtos provenientes da agroindústria. Então, a gente estudou também na aula passada, o que é a agroindústria, não é? Então, vocês precisam indicar produtos industrializados, fabricados com matéria-prima agrícola, que é o que faz essas agroindústrias, não é? Como, por exemplo, quer que cite o exemplo? O iogurte, os cereais matinais, o queijo, sorvete, o presunto, o pão, as roupas de algodão, artigos de madeira florestada, como móveis, entre tantos outros. E aí, a gente finaliza a correção dessas cichinhas, tá certo, gente? Lembrando que, para casa, na aula atividade de biografia, vocês vão fazer essa próxima fichinha que a gente deixa para outra aula, tá? Então, vocês vão fazer essa daqui, que são as fichas da página 113 e 114, que tem a ver com o assunto que a gente vai estudar hoje no capítulo 4. Essa última fichinha aqui do capítulo 3, a gente vê quando a gente for fazer revisão, tá bom? Então, Turminha, agora que nós já fizemos a correção dessa ficha de atividades, nós vamos estudar aí o capítulo 4 do livro de vocês, que fala um pouquinho sobre as relações que existem entre o campo e a cidade. Então, esse conteúdo está entre as páginas 204 a 211. Então, como a gente sabe, o campo é a zona rural e a cidade é a zona urbana, a área urbana, tá certo? Então, vamos lá. Logo aí, na primeira página, ele traz uma reflexão para que vocês observem aqui essa imagem. E aí, ele diz assim, ó, o que a pessoa está fazendo? De onde veio essa tecnologia? E aí? E lá no Conversa Vem, ele traz o seguinte, de que forma a tecnologia auxilia o produtor no campo? Então, como nós podemos observar aqui, ela está controlando um drone, não é? Durante a plantação, nós também temos a presença de um trator, realizando aí alguns serviços, ou seja, a presença da tecnologia no campo. E de que forma a tecnologia pode ajudar o agricultor, o agropecuarista? E aí? De que forma? A gente ajudou um pouquinho já nas aulas anteriores. Então, nós vimos que a tecnologia, ela permite o aumento da produção no campo, não é? E aí, ele vai falar um pouquinho sobre insumos e assistência técnica. Então, o que são os insumos, gente? São os que são utilizados na área agrícola e pecuária. Então, vamos lá, o maquinário que eles utilizam, as sementes, os fertilizantes, que é que fertiliza o solo, deixa o solo fértil. E também os defensivos agrícolas, que são os inseticidas e pesticidas aqui. Tá certo? E aí, logo a seguir, ele fala um pouquinho sobre a assistência técnica no campo. Por quê? Por exemplo, se um agricultor precisar comprar um trator, ele precisa de alguém especializado nesse assunto, que conheça o ramo, tá? Conheça as técnicas utilizadas no campo, para indicar para aquele agricultor o melhor trator, para aquele plantio que ele tem. Tá? E aí, ele mostra a imagem aqui de alguns tratores, não é? Logo a seguir, ele fala um pouquinho sobre a importância da tecnologia na vida do produtor. Então, cada vez mais, a tecnologia vem ocupando espaço na agricultura, no campo, tá? E como a gente sabe, logo no começo, quando a tecnologia começou a ser inserida no campo, ela meio que ocupou o lugar das pessoas que trabalhavam nesse campo. Então, digamos que para uma plantação de milho, precisava de 40 pessoas, contratar 40 pessoas para colher. Com uma máquina, ele faria o serviço e precisaria apenas de uma pessoa para conduzir aquele trator. Então, foi esse um dos principais fatores do êxodo rural. Estão lembrados? Que as pessoas saíram do campo para morar na cidade, porque no campo já não tinha tantas oportunidades de emprego assim. Por quê? Porque foi substituído pela tecnologia, tá certo? Então, gente, ele diz aí que cada vez mais está tendo a presença de aeronaves tripuladas ou não tripuladas no campo, é para que haja um monitoramento, tá? Como ele mostra aqui nessa imagem, ó. Como o drone aí. Então, esse aqui já está sendo feito muito aqui no Brasil. Então, vamos fazer agora a leitura juntinhos desse texto da página 206 até 207, que fala sobre a inovação no agronegócio. Conheça a primeira rede social para produtores rurais. E aí, vocês sabiam que os produtores rurais têm uma rede social exclusiva deles? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história? E em seguida, a gente responde aí a letra A, a questão 1 e a questão 2. Vamos lá? A internet vem possibilitando oportunidades de negócios em todos os setores do mercado. As redes sociais de nicho, ou seja, focadas em assuntos e públicos específicos, estão ganhando mais espaços no mundo digital. Esses canais buscam aproximar pessoas com interesses em comum, proporcionando mais dinamismo durante as trocas de informações. No agronegócio, não é diferente. Plataformas especializadas no setor, como a selgado.com, vêm possibilitando encontros entre empresários, produtores, fornecedores, agrônomos, médicos, veterinários e estudantes. As mídias sociais permitem em qualquer pessoa, que qualquer pessoa publique conteúdo e compartilhe na internet. Facilitou a divulgação que agora são consumidas instantaneamente por indivíduos no mundo todo. A tecnologia pretende mudar a forma como as pessoas no setor agropecuário interagem entre si e fazem negócios pela internet. A selgado foi criada por um startup de mesmo nome e é uma rede social voltada ao ramo do agronegócio. A proposta da plataforma brasileira é aliar entretenimento e ferramentas úteis para o trabalho diário do produtor rural. O site foi criado em 2016 e até o final de 2018 esperava chegar a um milhão de usuários. Então, olha só. Qual é o assunto tratado no texto, gente? De que é que fala o texto? Ele fala de quê? De uma rede social que foi criada para auxiliar o agricultor, o produtor rural, na verdade. De que forma uma rede social de nicho pode ajudar o produtor rural? Então, nós vimos aí que pode ajudar ele, por exemplo, a ver novas estratégias, ficar por dentro das novidades no ramo da agricultura, da pecuária. Então, gente, logo em seguida, aqui na página 207, ele vai falar um pouquinho sobre a produção e a distribuição. Então, aquilo que é produzido no campo, ele precisa ser distribuído, não é? Então, essa distribuição é feita principalmente em caminhões que transportam as mercadorias do campo para a cidade, para as fábricas, às vezes, tá? Matéria-prima. Então, os caminhões, eles são os principais meios de transporte utilizados para transportar a mercadoria do campo para a cidade, tá certo? E, com isso, ele precisa ter também uma grande infraestrutura na melhoria de estradas, não é? De equipamentos também, na distribuição de energia, na captação de água, são outros serviços que são utilizados para que a produção do campo aconteça, tá bom? Mas, quando o nosso produto, o que é produzido aqui no Brasil, no campo, é exportado para fora do país, e sabiam que tem alguns produtos que a gente produz aqui no Brasil e que são exportados para outros países do mundo? Então, nesse caso, é importante aí o uso das, ó, dos transportes marinhos, tá, gente? Os transportes marinhos são muito utilizados para a exportação de produtos para fora do país. e aí ele vai trazer aí uma sugestão de pesquisa lá do olho do local, aqui, ó, então vocês vão pesquisar agora um produto do estado que você mora, um produto que seja produzido aqui em Alagoas, que seja exportado para fora do país. Pesquise para ver se vocês encontram algum. Vocês vão escrever o nome do produto e escrever o nome do país que ele é levado, que ele é exportado, tá certo? Vamos observar agora esse R.A. da página 208 e em seguida nós vamos ver também aqui, através desse mapa, os principais portos brasileiros que mais exportaram em 2017. Então, os portos são os locais onde recebem aí os navios, as embarcações, não é? Então, observem aqui nesse mapa onde o principal transporte na exportação é o transporte marítimo, que são os navios, tá certo? Então, vamos lá observar. Então, aqui no mapa, gente, nós podemos observar que os principais portos que exportaram em 2017 estão aí situados no estado do Pará, Vila Conde, Maranhão, Itaqui, né? Um pouquinho mais aqui na região sudeste, centro-oeste, nós temos Vitória no Espírito Santo, São João da Barra no Rio de Janeiro, Itaguaí também, e Angra dos Reis aí também no Rio de Janeiro. Aí em São Paulo a gente tem o Porto de Santos, Paraná, Paranaguá, e Santa Catarina, São Francisco do Sul. E também nós temos aqui o do Rio Grande do Sul, que se chama Rio Grande do Norte, tá? Então, nós não podemos nos esquecer que entre os principais produtos agrícolas que são exportados pelo Brasil, nós temos a soja, o milho, a carne de frango, a cana de açúcar, o café e também a carne bovina. Então, se for necessário, gente, vocês podem pausar essa videoaula agora para copiar, tá certo? E aí em seguida nós temos essa mesma página. Então, bem atentos a SRA, que é um vídeo que fala um pouquinho sobre a relação do campo com a cidade. Você sabe o que são espaços interdependentes? São espaços que se completam, ou seja, que dependem um do outro para existir. Vamos ver o exemplo do campo e a cidade. No campo, são produzidos muitos alimentos que chegam à nossa mesa com pouco frutas e verduras. Nas cidades, são produzidos as máquinas agrícolas e os fertilizantes que são utilizados no cultivo de alimentos no campo. A zona rural também envia para a cidade produtos que serão processados nas indústrias. São até as primas muito importantes que serão transformadas em produtos consumidos por todos. A cidade fornece uma grande quantidade de produtos industrializados para os moradores do campo como roupas, eletrodomésticos, eletrônicos e muitos outros. Esses são apenas alguns dos exemplos que demonstram que o campo e a cidade são espaços complementares, ou seja, interdependentes. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante que a gente precisa ter bastante atenção aí. Então, como a gente sabe, os alimentos a todo tempo que eles são consumidos, eles também são desperdiçados, infelizmente. Então, nós vamos falar sobre o consumo e o desperdício de alimentos que acontecem no campo, nas indústrias e até mesmo em nossas casas. Então, eu trago aí uma proposta para que vocês analisem na casa de vocês, fazendo uma pesquisa quais são os alimentos mais consumidos pelas pessoas que moram na sua casa. E aí? Em sua opinião, qual deve ser o destino das sobras dos alimentos? O que a gente deve fazer com as sobras dos alimentos? Por que a gente não pode desperdiçar, E aí, na terceira questão, ele pergunta, você acredita que evitando o desperdício os adultos economizariam dinheiro? Por quê? Então, a gente vai trazer aí essa reflexão para vocês sobre o desperdício. Então, imagina que tem várias pessoas aí que ainda passam fome no Brasil, enquanto nós em nossas casas muitas vezes desperdiçam o nosso alimento, não é verdade? Então, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão que é muito importante e responder essas três questões que seguem aí, tá certo? Agora, eu gostaria de mostrar a vocês o caminho do desperdício. Então, ele faz uma sugestão para que a gente observe esse infográfico que está nesse link aí, a Tia vai mostrar agora para vocês, para a gente ver em que locais acontece a maior quantidade de desperdício de alimentos, tá certo? Vamos lá observar. Tem uma atividade aí para fazer no caderno, mas não precisam vocês fazerem não, a gente vai só observar mesmo, já tem muitas atividades aí. Então, vamos lá. Então, olha só, gente, nesse infográfico aí que a gente encontra no site do Senado Federal, nós temos aí o seguinte, a rota do desperdício, os alimentos vão se perdendo ao longo da situação em que são manipulados, colheta, armazenagem, transporte, acondicionamento, venda e consumo. Então, no campo, onde é que acontece? Aqui, por exemplo, falha na ausência de tratamento de pragas, então acontece o desperdício, o descobrimento do ponto ideal de colheta para alguns frutos, então aí já acaba também desperdiçando, o uso de sementes de baixa qualidade também produz desperdício, a falta de preparo do solo também produz desperdício, as embalagens que são impróprias, então elas acabam machucando aí o produto e desperdícia também. Quando é que acontece o desperdício? Isso aqui é no campo. Existe também aqui o manuseio da armazenagem, então quando falta a infraestrutura e a refrigeração de um produto, por exemplo, desperdiça o alimento também, na falta de treinamento para os operadores da máquina, das colheitadeiras, então quando a pessoa que manuseia a máquina de colheitadeira não sabe manusear bem, não tem treinamento para isso, ela acaba também desperdiçando o produto. Na exposição do produto por longo tempo no sol ou no vento, também acarreta no desperdício, tá? E aí é um ciclo. O desperdício também acontece no meio de transporte, também quando há infraestrutura, falta de infraestrutura nas estradas, então às vezes caem, às vezes machucam os alimentos. E aqui, gente, ele também mostra que no galpão onde guardam as embalagens, então se as embalagens forem inadequadas ou de baixa qualidade, tudo isso aí acarreta no desperdício de alimentos. Então, na falta de pessoal capacitado para o manuseio dessas embalagens, alimentos aqui caídos no chão, estão observando? E também nós temos aqui da distribuição e venda, onde acontece desperdício, tanto, por exemplo, na insegurança jurídica para a doação de alguns produtos não perecíveis, como na má organização das prateleiras, nós temos também a rejeição dos consumidores de produtos que estão fora do padrão e também eu tenho aí a oferta maior que é demanda em supermercados e restaurantes, então eu tenho muito produto, se não vai sair todo aquele produto, ele vai se desperdiçar, com certeza. E também nós temos o desperdício no consumo final, quando chega até as nossas mesas, então a gente não sabe aproveitar muito bem as sobras dos alimentos, então compra acima da necessidade, armazena de forma inadequada, prepara uma grande quantidade, mas não vai consumir toda aquela quantidade e também descarta apenas parcialmente os danificados, então tudo isso acarreta o desperdício. E aqui ele traz uma porcentagem, olha só, dos alimentos desperdiçados, 50% se perdem no manuseio e no transporte, metade, é muita coisa, gente, 10% se desperdiça no consumo, 10% também no campo e 30% nas centrais de abastecimento, então cabe a cada um desses setores aí fazer a sua parte e evitar o desperdício. olha só meus amores, agora eu convido vocês a pararem essa videoaula, pausar na verdade e tentarem fazer sozinhos essa atividade da página 211, em seguida vocês dão play e conferem a correção, combinado? Então vamos lá. E aí turminha, fizeram a atividade, vamos conferir agora, vamos lá. Então a primeira questão, ele pergunta, quando o produtor precisa de ajuda para comprar implementos agrícolas, por exemplo, um trator, lembra que a tia falou no começo da aula? Quem ele deve procurar? E aí, a assistência técnica, não é? Que tem ali profissionais que conhecem bem o produto para indicar para o agricultor, tá certo? Segunda questão, observe a imagem ao lado, então o agricultor aí está utilizando uma ferramenta, que ferramenta é essa? Internet, televisão, rádio, jornal, e aí? É a internet, não é? Já na terceira questão, a gente vai marcar V para verdadeira e F para falsas afirmativas, então primeira, o processo de distribuição da produção envolve apenas as estradas? Não, né gente? Envolve outras coisas também, então é F. Os alimentos que consumimos podem ter origem tanto no Brasil quanto em outros países? Sim, podem vir também de outros países. O desperdício de alimentos é um problema que preocupa o mundo todo? Sim, gente, o desperdício é um problema sério, a gente precisa ter cuidado. Quarta questão, aliás, as perdas de alimento só ocorrem no transporte? Não, ocorrem em outros lugares também, então a quarta questão, a gente vai corrigir essas duas afirmativas falsas, olha só, primeiro, aqui, na primeira que está errada, além de envolver aí as estradas, envolve também profissionais e os próprios transportes. E na última afirmativa que também está errada, quando ele diz que a perda de alimento só ocorre no transporte? Não, gente, ocorre também em nossas casas, nas indústrias, nos mercados, ou seja, desde o processo de sua produção até o processo de consumo, tá? Etapa de consumo, então todas as etapas acontecem e desperdício de alimentos, tá certo? E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, não esqueçam de fazer aqui o agora, vocês já sabem, nós finalizamos aí o capítulo e vejam se vocês têm alguma atividade pendente para colocar em dia, tá certo? E já sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem é só perguntar e ajuda, tá bom, meus amores? então por hoje é só, nossa aula de geografia termina aqui, um grande beijo, bom final de semana e até a nossa próxima aula! e até a nossa aula!